Hora de dormir Chocolate! Hum, que delícia! Coelhinho muito fofinho! Mas a Páscoa não é isso. Páscoa é a maior prova de amor e do poder de Jesus que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Deus enviou o Seu Filho Jesus em forma humana e aqui Ele nasceu, cresceu e veio cumprir o Seu propósito. Mas para nos libertar e salvar, Ele passou pela morte na cruz, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Se hoje podemos celebrar a Páscoa, é por Ele. Mas para entendermos melhor essa história de amor, vamos voltar um pouquinho antes da ressurreição de Jesus. Jesus sempre soube o que teria que enfrentar. Ele contou para os Seus amados discípulos o que aconteceria e eles ficaram muito tristes. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia Ele ressuscitará. Mateus 17, 22 e 23 Jesus foi para Jerusalém, onde iria começar a festa da Páscoa. Mas desta vez, Ele seria o Cordeiro Pascal a ser sacrificado. Apesar de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus entrou em Jerusalém de forma simples e humilde, montando num jumentinho. Mas a multidão que estava diante dEle o reconheceu como Salvador e começou a gritar Quando entrou na cidade, Jesus pediu que dois de seus discípulos encontrassem um local para fazer a última ceia, que é um grande marco para o início da Páscoa. No entanto, Judas, um de seus discípulos, aceitou trair Jesus por dinheiro e só estava esperando o momento ideal para entregá-lo aos homens que queriam matar Jesus. Na hora da ceia, assentado à mesa, Jesus pegou o pão que representava sua carne e o vinho, que representava o seu sangue, e dando graças a Deus, partiu com os doze discípulos. Jesus fez isso para que nos lembrássemos do sacrifício dEle. Pouco tempo depois, Judas levou Jesus até os guardas que o prenderam e levaram até o governador Pilatos, para que ele fosse julgado. Eles acusaram Jesus de mentir e de ofender a Deus, pois Jesus se apresentava como o Messias, o Filho do Deus vivo. Pilatos não viu nenhum mal em Jesus, mas não teve coragem de contrariar a multidão que pedia a crucificação de Jesus. Naquela época, era uma tradição libertar no período da Páscoa um prisioneiro à escolha da multidão. Então, Pilatos chamou Barrabás, um homem muito mau, e pediu para que o povo decidisse quem seria libertado. Jesus, que não tinha cometido nenhum pecado, ou Barrabás. A multidão escolheu Barrabás. E quando Pilatos perguntou o que fazer com Jesus, as pessoas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! A partir dali, os soldados começaram a bater em Jesus, maltratá-lo, feri-lo. Depois, o levaram para ser morto na cruz. Jesus, com todo o seu amor, ainda pediu para Deus que tivesse misericórdia daquelas pessoas. Logo depois, Jesus entregou o seu Espírito ao Senhor e morreu. Mas a história não acaba aqui. Jesus sofreu e morreu em nosso lugar, sim. Mas o plano da salvação não havia terminado. Depois de três dias, duas amigas de Jesus foram até o túmulo para trocar as suas roupas. Mas Ele já não estava mais lá. A pedra que fechava o túmulo tinha sido removida. Mas onde estava Jesus? Um anjo do Senhor apareceu para elas e disse, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ressuscitou dos mortos. Aleluia! Elas foram correndo contar para os discípulos essa notícia maravilhosa. Mas eles não acreditaram, até que o próprio Jesus apareceu e mostrou as marcas em suas mãos e pés e todos se prostraram diante dEle. Glória a Deus! Jesus vive! Ele não está mais morto, mas vive e temos total acesso a Ele. Precisamos apenas deixá-Lo entrar em nosso coração. Jesus foi o único que passou pela cruz para nos salvar. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador e sinta o grande amor dEle por você. Esse é o significado da Páscoa. Jesus, o Cordeiro, morreu, mas Ele voltou à vida e o Seu sacrifício nos salvou. Amém! Agora que você conhece o verdadeiro significado da Páscoa, agradeça ao Senhor por tudo o que Ele fez. Pegue também o seu travesseirinho e tenha ótimos sonhos. Eu sou a Adela Mizrahi e você ouviu mais uma historinha do Três Palavrinhas, Hora de Dormir.